O autoteste permite que o paciente possa fazer em sua casa ou no ambiente que preferir a testagem contra a Covid-19 e pode ser encontrado em farmácias. Ele te dá um rastreio se você está contaminado ou não com a facilidade de você fazer em casa. O autoteste vem com a presença de um cotonete que você mesmo insere na sua cavidade nasal e tenta coletar o máximo que você conseguir de secreção, colocando nas duas narinas. Aí você vai colocar, depois que você coletar a secreção, ele vem um frasco com a solução teste. Você vai girar dentro desse frasco e retirar a secreção que está presente no cotonete. Depois você vai pingar no dispositivo, aguardar 15 minutos. E aí vai te dar o resultado, se é positivo ou negativo. Em Patos de Minas, desde a chegada do frio, a procura pelos testes aumentou 100%. Hoje, custa R$ 69,90 nesta farmácia. Devido à procura, aumentou assim, gritante. Devido ao frio, acredito que ele também vai sofrer aumento. Não tem um público específico, assim, está vindo pessoas variadas, idosos, jovens, que às vezes estão querendo sair, curiosidade, ou viajar, aproveitar o feriado da semana que vem para viajar. Está tendo muita procura. Para realizar o teste, não é necessária demanda médica. Mas se houver resultado positivo ou sintomas, o recomendado é procurar unidade hospitalar. Se você tiver com sintomas, procura o médico para ele passar o receituário correto para você e a indicação dos medicamentos. Se não tem sintoma, está tranquilo? Fica, né, em restrição, sem contato com pessoas, fica diretamente na quarentena. Se você precisar de algum atestado, algum laudo de atestado, assim, de descanso, você tem também que procurar algum posto de saúde só para pegar mesmo a licença.